São 12h23, 11h23, você que tá ligado com a gente, obrigado pela sua audiência, um bom dia pra todo mundo que se liga conosco aqui na região metropolitana de Manaus, no Careiro da Várzea, em especial todas as comunidades rurais que estão ao longo ali da BR319, da Estrada de Altazes, todo mundo com a TV ligada assistindo ao programa agora e nesse momento também recebe aquele abraço bacana da nossa equipe. O assunto neste bloco é segurança pública e nós vamos trazer informações sobre os últimos acordos feitos entre o Sindicato dos Rodoviários, Márcia Lasmar, Secretaria de Segurança Pública e todos os órgãos envolvidos para dar segurança neste momento em que se fala muito de assaltos a ônibus aqui na capital. Isso, Amaral, e a discussão deles foi justamente para trazer essa segurança que ontem nós conversamos aqui em decorrência do último assalto que acabou na morte de um motorista aí no fim de semana. E essa reunião toda visa trazer segurança não só para os trabalhadores, motoristas e cobradores, mas principalmente também para os usuários do transporte coletivo. Todo mundo envolvido no transporte público precisa estar seguro para ir para sua casa, para ir para o seu trabalho ou para voltar para sua casa. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela a matéria. Do lado de fora, motoristas e cobradores inconformados com a falta de segurança. A discussão foi a portas fechadas e teve a participação de representantes do Comando da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Sindicato e empresários. Este motorista foi alvo dos bandidos pela segunda vez no início da tarde de hoje. Ele acabou apedrejado ao encarar o criminoso durante um assalto na linha que faz rota para o Armando Mendes na Zona Leste. Simplesmente eu vi eles assaltando os passageiros e aí eu não tive como arrancar porque tinha uma senhora embarcando. Aí foi a hora que ele percebeu que eu olhei, ele pegou uma pedra e acertou. Foi muito rápido, eu não vi, foi só sentir a pancada. Os números assustam. Ano passado foram registrados 2.600 assaltos em coletivos. O policiamento preventivo é muito importante porque depois que aconteceu é prender o criminoso, mas a gente precisa que não aconteça o crime. Por isso as ações vão ser reforçadas dentro dos ônibus e nos terminais de integração. Os poucos ônibus que tem câmera de segurança vão ser monitorados também pela Secretaria de Segurança. As imagens serão compartilhadas. E a partir de hoje também nós vamos verificar todas as pessoas que estão envolvidas direto ou diretamente com comportamento marginal dentro dos transportes coletivos para nós fazermos as prisões ou apreensões dos menores. Nós acreditamos que através dessas parcerias a polícia vai conseguir identificar mais rápido os assaltantes de ônibus e prender-os no curto prazo. Os rodoviários também devem ajudar a identificar outros envolvidos em assaltos. Os sindicatos aí, os rodoviários, eles têm muitas informações a fornecer. Alguns têm até nomes de alguns bandidos que atacam ônibus. A gente pode trabalhar com esses nomes, com esses apelidos, colocar nossos policiais na rua para identificar, tentar qualificar, solicitar a prisão desse pessoal. Nesta sexta-feira, outra reunião com órgãos de segurança e empresários deve definir o início do plano de ação aqui na capital. Olha só, Amaral, a gente bateu isso muito ontem aqui. Justamente essas providências que devem ser tomadas para se trazer segurança para quem usa o transporte público. Eu acho que essa interligação das câmeras, pelo menos dos ônibus que tem ali, a câmera de monitoramento, é imprescindível. E por que eu digo isso? Sabe o que faz um criminoso cometer crimes? A impunidade. Nenhum criminoso vai para a rua, assalta, mata, leva o teu veículo, leva as tuas coisas, achando que vai ser preso dali adiante. Eles fazem isso acreditando que não serão presos. E por que é importante esse sistema de monitoramento? Se não se conseguir evitar, como muito bem disse aí as autoridades de segurança, se não se conseguir evitar o assalto, que pelo menos eles sejam presos imediatamente após o crime. E é por isso que é importante esse monitoramento interligado ali com a Secretaria de Segurança. Porque traz para essas pessoas que cometem esses crimes aquela falsa sensação de impunidade. E em seguida, cometer o crime e saiu, a viatura já sabe onde eles estão, onde foi o assalto, empreende ali uma perseguição e acaba prendendo os culpados. É muito importante, principalmente nesse momento, é importante que os empresários façam esse investimento. Porque esse é o ônus do negócio. É importante a gente tratar aqui que cada um que abre o seu negócio tem que ter o seu ônus e o bônus. O bônus é o lucro, é ter uma vida organizada. E o ônus é você ter custos, você ter gastos. E é importante que as empresas coloquem câmeras o mais rápido possível dentro dos seus veículos. Eu acho que é mais barato do que ter que pagar um vigilante privado para cuidar ali e fazer a segurança dos usuários. E isso é obrigação. É obrigação da empresa. A Secretaria de Segurança trabalha fazendo a segurança de tudo, do todo. Fazendo a segurança das ruas, fazendo a segurança das casas, fazendo a segurança dos transportes coletivos. Mas a obrigação dentro e de garantir também essa segurança é da empresa. Isso aí foi um ponto muito positivo. Eu acho que agora, nesse momento, é forçar com que as empresas instalem mais câmeras e interliguem essas câmeras ao nosso sistema integrado de operações. Viu, Amaral? Tem nem pneu novo no ônibus, Marcelo Asmar. Está andando com pneu careca, quebrando todos os dias. Hoje mesmo na Avenida Torquato Tapajós, ainda parei com o ônibus quebrado. E a população pagando, mais uma vez, a conta dos paus velhos que estão rodando na cidade de Manaus. Quanto mais coloca a câmera de segurança. Mas outra coisa, outra crítica que eu faço aqui e que é interessante a gente pensar, viu, Márcia? Que você tocou num aspecto do investimento que é necessário ao transporte coletivo. Tem lei municipal prevendo a instalação de câmera de segurança dentro de coletivo. padronização de ônibus. E nada disso é observado. Pois bem, a Márcia Asmar não está falando nada de conjectura da cabeça dela, não. Existe uma série de leis municipais que estão amparando legalmente todo esse processo que não são seguidas. A revelia da lei tem empresa rodando com ônibus. Aliás, Márcia Asmar, fico na dúvida aqui, dentro da minha crítica, o que é mais perigoso, né? É porque você escapa do bandido, mas hora ou outra você não escapa do ônibus velho que estoura um pneu, bate e ali acaba muita gente ferida. É uma situação complicada e que esbarra também na responsabilidade que é carregada nas costas deste cidadão aqui, do motorista. O motorista que está conduzindo um veículo, muitas vezes com a manutenção que não está em dia, sem freio, sem condições nenhuma de rodar, mas está rodando. E que não bastasse esse peso que ele carrega nas costas, ele tem que carregar ainda o peso da responsabilidade de uma hora para outra de ser assaltado, de evitar o assalto, de não saber o que fazer, como foi o caso desse motorista. Recupera para mim o que disse o motorista, pegou uma pedrada na cabeça, durante um arrastão. O ônibus para, moleques, né? Estão ali, entram no ônibus rapidamente, tocam o terror, levam celular, levam carteira, levam tudo, o motorista não pode fazer nada. É algo que acontece de surpresa. Aí o motorista vai ali, ainda bem que era uma pedra, porque se fosse uma bala, ele não estava vivo para contar essa história. Mas até quando a gente vai ficar contando essas histórias sem efetividade? Depois do que ele vai falar aqui, vou fazer uma outra crítica. Solta aí, Cristiano, por gentileza. Simplesmente eu vi eles assaltando os passageiros, aí eu não tive como arrancar porque tinha uma senhora embarcando. Aí foi a hora que ele percebeu que eu olhei, ele pegou uma pedra e acertou. Hoje são 5 de janeiro de 2016. Ontem, dia 4 de janeiro de 2016, foi feita a reunião entre o sindicato da categoria Secretaria de Segurança Pública, o Sinetran e a SMTU. Os envolvidos dentro de um processo que busca dar mais segurança para passageiros, cobradores, motoristas e rodoviários de maneira geral. Porque tem muita gente que não trabalha no ônibus, mas trabalha no fim de linha, que é onde tem a base de apoio. Onde o motorista Márcio Gomes morreu já com uma tragédia anunciada. Porque todos os dias, praticamente, ali no Cidade de Deus, na Zona Norte da capital, acontecia um assalto no fim de linha da empresa Rondônia. Empresa para a qual a vítima trabalhava. Agora, é o seguinte, esperaram o motorista ser morto para reunir e traçar metas para a segurança? Opa! Onde é que está a figura do sindicato atuante? E aqui eu faço uma crítica ao sindicato. Que deveria ter tomado essa providência muito antes. Muito antes. Está verificando que em determinado local o rodoviário está reclamando da situação de segurança. Da situação precária no fim de linha. Das ameaças que ele vem sofrendo pelos assaltantes e pelos traficantes de droga. Vai esperar morrer para convocar uma reunião com os envolvidos e tomar a providência? Morreu. Mas agora que não fique só no oba-oba, no blá-blá-blá. Que o resultado dessa reunião seja uma medida prática para dar segurança de forma geral. E como se faz isso com todos os envolvidos? Quem está no fim de linha denuncia. Lá é inacreditável. Porque eu começo a falar, Marcelo Asmar, aí a situação vem surgindo. O fim de linha da empresa Rondônia, ali próximo à reserva Adolfo Duque, onde o motorista morreu, fica a menos de 800 metros do 13º Distrito Integrado de Polícia. É cercado por distritos integrados. Fica a 2,5 km ou 3 km do 15º Distrito Integrado de Polícia. E se a gente for fazendo as contas, a gente vai perceber que é uma área cercada por distritos policiais e que tem ronda, mas que não tem informação. O motorista precisa denunciar insistentemente. Se a polícia não fizer nada, liga para o programa da comunidade que a gente insiste em denunciar mais ainda. Até que providências sejam tomadas. A denúncia precisa ser convertida em ações práticas. E se isso não acontece, não adianta fazer reunião. Não adianta reunir todo mundo, querer aparecer como o bom samaritano ou o salvador da pátria, porque não vai adiantar nada. O motorista vai continuar morrendo. O que a gente precisa efetivamente é de uma posição e de uma atitude prática, Marcelo Asmar. É importante dizer, Amaral, como você está terminando, falando aí, passando para mim, é importante dizer uma coisa que a gente já bateu aqui antes. Não fique você em casa, vítima de assalto, levou o celular, levou a bolsa, levou qualquer tipo de instrumento seu, qualquer tipo de bem seu. Ah, eu não vou fazer a denúncia porque não vai dar em nada. Sempre dá. Para que a polícia possa distribuir os Ronda no bairro, as viaturas do Ronda no bairro, para que a polícia possa fazer as ações de combate à criminalidade, combate ao tráfico de drogas, combate a esses crimes que são decorrentes, que são decorrentes do tráfico de drogas, que são esses pequenos crimes de roubos e tudo. É preciso, é imprescindível que você faça um boletim de ocorrência. Eles têm que ter números para eles poderem dividir esse serviço. Se eles não tiverem números, a gente vai continuar aí preocupado com o que pode acontecer nos ônibus, na esquina de noite, quando não tem iluminação na rua, em qualquer outra área que a gente possa trafegar por aí. Então, faça seu boletim de ocorrência. É importante que a polícia precisa desses dados para poder fazer a distribuição desses serviços de segurança. 11 horas e 34 minutos, Amaral. Vamos falar de uma outra preocupação agora, que diz respeito a todos, e uma responsabilidade realmente generalizada, que é o combate ao mosquito da dengue. E a gente vai falar dessa preocupação porque os moradores do bairro da Paz estão muito, mas muito preocupados com carros velhos abandonados em um parqueamento da SMTU e do Manaus Trans. Isso traz um risco enorme de dengue, como a gente observa aqui nas imagens. Os moradores denunciaram e querem providências, como a gente acompanha agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. A área abandonada é da Prefeitura. Ela serve de depósito para mais de 100 veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. O mato alto, o lixo acumulado e a água parada deixaram a vizinhança em alerta. O pátio fica bem perto de casas, como a do seu Raimundo, que do muro vê o problema se agravar a cada dia. Esse problema não é novo. Esse problema já é antigo. Antigo e ninguém não toma as providências. Para ele, é um criadouro do mosquito Aedes aegypti a céu aberto. E faz tempo que ele não vê nenhuma ação por aqui. Daqui a três dias você vê que os quintais estão sendo limpos. E vocês mandando gente para leloar carro. Que leloar? Tira isso daqui, por amor de Deus, cara. Os moradores colocaram telas nas janelas e o parqueamento fica a poucos metros dessa creche. Trabalho com criança também, cuida tudo direitinho. E vai fazendo até em casa também, botando as vasilhas, tudo. De vasos. Mas preocupação, porque é muito perigoso, né? Em dezembro, a Fundação de Vigilância em Saúde notificou 47 casos de dengue e 12 casos confirmados de zika vírus na capital. 68 suspeitos são monitorados. 11 pacientes são gestantes. Os depósitos sem tampa no interior, e aí compreendem a questão das caixas d'água, a questão dos camburões, dos tonéis, realmente é o principal problema para funcionar como criador do mosquito da dengue. A Fundação de Vigilância em Saúde começou a distribuir capas para caixas d'água. 10 mil ao todo. É uma forma de evitar que os depósitos se transformem em criadouros. Uma área que tem mais, que é a parte onde não tem água todos os dias, né? Que é a parte da Zona Norte, Zona Leste, de Manaus. A capa não substitui os outros cuidados. Não deixa nada que acumule água, senão o mosquitinho vem, deposita os ovos e começa a proliferar o índice de vestação do vetor. As medidas precisam ser tomadas dentro e fora de casa. Até mesmo com o lixo. Ele precisa ser armazenado da forma correta, enquanto o carro coletor não passa. Nessa época de chuva, o cuidado tem que ser redobrado. É preciso tampar as garrafas de refrigerante, lacrar as sacolas e só colocar o lixo quando o carro estiver próximo de passar. Os moradores do bairro da Paz têm feito isso. Mas a cena do parqueamento é de desanimar qualquer um. Tem como, né? Não tem como um negócio desse. Que absurdo. Tanto se faz de esforço para evitar que a proliferação do mosquito da dengue se gasta tanto dinheiro com propaganda educativa e que realmente vale a pena. É um investimento, na minha opinião. Mas aí, no contraponto, a gente observa um estacionamento de carros fantasma que está aí há muito tempo desativado, desde outubro, segundo o Manaus Trans, e que só tem previsão de retirada dos veículos em março, quando vai ser feito um leilão. E aí, daqui para março, como é que fica a situação? Daqui para março, como é que fica a situação dos moradores aqui do bairro da Paz que estão convivendo, literalmente, com uma situação de risco? Olha, para você ter ideia, nessa área aqui, o raio de risco, o perímetro de risco atinge diretamente 30 mil pessoas. Entenda o que isso significa, meu amigo. A gente tem uma bomba relógio prestes a explodir. E o resultado dessa explosão é gente com dengue, com zika vírus, com chikungunya, tudo isso transmitido pelo Aedes aegypti, que encontrou aqui um parque de diversões. Uma montoeira de sucata de carro abandonado, que acumula água parada, muito bom para a proliferação do mosquito. A Secretaria Municipal de Saúde disse que ia enviar uma equipe para fazer uma burrifação. Burrifação é remédio para burrice? Eu fico me perguntando. Porque só se for. Que adianta burrifar todo esse local aqui, você vai matar o mosquito que está voando. E os ovos que não eclodiram ainda e que estão só esperando ali a temperatura ideal para começar a voar e levar dengue, chikungunya, zika vírus para esses moradores que não aguentam mais. Não aguentam mais. Tem que agir de maneira rápida. O esforço é de todos, então que seja principalmente de quem tem que dar exemplo, que é o poder público. Márcia? Amara, olha só, a gente vai sair aí de onde a gente está falando aí sobre esse parqueamento, sobre esse criadouro de mosquito da dengue e vai lá para o bairro, e vai lá para o Nova Esperança, na zona centro-oeste da cidade, onde o Fred Rocha, que já fez uma entrada no início do programa, vai falar para a gente sobre um lixo acumulado e que não deixa de ser perigoso. É no lixo que tem a tampinha de garrafa pet, é no lixo que tem a latinha jogada ali do leite que a gente consumiu e jogou a latinha fora. E é ali que tem criadouro também do mosquito da dengue. E o Fred Rocha vai falar com a gente como é que está o trabalho aí para se tirar esse risco, para se evitar esse risco aí para a população. Fred, é com você. Pois é, Márcia Lesmar. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ligados no programa agora. Nós estamos aqui no Igarapé da Cachoeira Grande, que fica no Nova Esperança 2, na zona centro-oeste de Manaus. No bloco anterior já mostramos algumas coisas que encontramos por aqui. E durante o tempo que eu estive aqui, olha só, encontrei até esses copos, que na verdade é apenas o retrato, um exemplo, né? Aqui a gente observa que tem água, tem água, e aí é o criadouro dos mosquitos que também podem trazer problemas sérios para a população aqui desta área. Antes, é bom lembrar o seguinte, a demanda da comunidade, nós estamos aqui porque o líder reivindicou a questão da falta de conscientização da população. Olha só, veja que interessante, porque muitas vezes as pessoas reclamam muito da prefeitura que a prefeitura não faz o trabalho de limpeza dos igarapés, de limpeza. Mas a comunidade, na verdade, quer se unir para tentar conscientizar aqueles que ainda não tiveram a consciência correta de que no Igarapé não se pode jogar lixo. E por isso nós vamos conversar com um dos moradores. Olha só, a gente observa que esta casa, onde o seu Edivaldo mora, e o seu Edivaldo, quando chove, o seu Edivaldo, o seu já viu passar muita coisa por aqui, porque o seu contou que o seu fica aqui nesta grade, vendo que passa geladeira, sofá, ou seja, o pessoal não tem conscientização. Tudo, amigo, tudo passa aí, geladeira, sofá velho, mesa, cadeira, máquina de lavar, tudo desce aí, tábuas, todo tipo de material desce por aí. O senhor teme que esses tipos de objetos, de lixo que é jogado aqui, como pneu, como copo, onde acumula água, possa levar a doença até a sua casa, que é do lado, o senhor teme isso? Com certeza, com certeza sim, porque vai ficando aí, nós sabemos que o mosquito, em pouca água, não precisa muita água, ele já prolifera, né? Então, a gente teme sim, tem muito medo disso mesmo. O seu Edivaldo é uma das pessoas que também concordam que é preciso que haja conscientização por parte da população. As imagens que você observa do repórter cinematográfico Franklin Moura, de toda a margem desse garapé, e eu peço só para que ele agora vire ali para o outro lado, porque é o seguinte, você observa esses muros, Marcelas Marmar Augusto, onde ficam as casas que dão para a rua São Carlos, só para lembrar, estamos na rua São Paulo. O fundo dessas casas, a gente pode até fechar aí, Franklin Moura, onde tem os resíduos de obras, né? Ou seja, as pessoas fazem as construções nas casas, as obras, aí não querem mais aquele material, porque justamente o resto acaba jogando no quintal, que é mais fácil, aqui próximo ao garapé. E é cada um tendo esse tipo de atitude que vai corroborando, ou seja, vai chegando nesta conclusão que nós temos aqui. Muito lixo, muita sujeira. Só vamos conversar antes de devolver para vocês aí, Amaral, porque o que está acontecendo, na verdade, neste momento, que está sendo realizado, é um levantamento junto aqui da comunidade para saber se eles têm pelo menos algumas informações básicas sobre a questão de não jogar lixo. Por isso, eu vou conversar com o Sr. Raimundo, que é da SEMAS, né? O chefe de divisão de educação ambiental da SEMAS. O que vocês estão fazendo neste momento é justamente perguntando às pessoas o que elas sabem sobre a decomposição dos resíduos sólidos, só para tentar conscientizá-las. É primeiro esse o passo para depois vir o trabalho e aí as pessoas manterem. É basicamente isso. Isso. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Lasmar. Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa, que é muito maravilhoso. Bom, essa é uma determinação, Fred, do prefeito, que esteve aqui no ano passado e viu a situação do bairro Igarapé e Lagado transbordando na ponte. E ele determinou as duas secretarias, a SEMAS e a SEMUSP, que visitasse o bairro e procurasse fazer uma aplicação no questionário de elaboração para ouvir a comunidade. Nesse sentido, dia 16 de janeiro, nós vamos ter uma grande ação efetiva de limpeza e conscientização e educação ambiental nos Igarapé de Manaus, juntamente com a SEMSA, SEMUSP e SEMAS. Dentro dessa aplicação que nós fizemos hoje do questionário, é saber, por exemplo, uma das perguntas, o tempo de decomposição que o material demora na natureza. Por exemplo, um pneu, uma garrafa plástica, uma lata de alumínio. Os moradores, assim como muitos de nós, não sabíamos. Então, que bom que aí nós vamos informá-lo, sensibilizá-lo. Alguma pessoa, sabendo que um pneu demora 600 anos para se decompor dentro do Igarapé, ele não vai ficar receoso em jogá-lo. Então, o nosso papel hoje aqui é de fazer esse trabalho juntamente com as secretarias envolvidas. Ok, muito obrigado. Olha só, além disso, também a gente tem feito levantamento junto à comunidade para saber do interesse da instalação de uma oficina para resíduos sólidos. Ou seja, para as pessoas aprenderem a reaproveitar aquele lixo, aquilo que você não quer mais e evitar, assim, que ele ganhe destinos como os Igarapés, que, na verdade, já estão sobrecarregados. A gente sabe que esta realidade não é somente do Nova Esperança, mas de muitos, se não a maioria dos Igarapés aqui da capital. Dentre os levantamentos e as perguntas que estão sendo feitas aqui para os comunitários, tem, como eu disse, o tempo de decomposição do material. Só para você ter ideia, o pneu, são 600 anos para ele se decompor aqui na natureza. Aí eu faço a pergunta para você, Amaral Augusto e Marcelo Esmar, e na volta vocês veem se vocês conseguem me responder. Vocês sabem quanto tempo leva uma garrafa de vidro para se decompor na natureza? Vocês podem pensar aí na volta, quando eu mostrar mais uma vez aqui o restante do Igarapé, vocês me respondem. Eu volto para você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Amaral Augusto sabe a resposta dessa pergunta, sabe não, Amaral? Quanto tempo demora uma garrafa de vidro? É bem menos que o pneu, viu, Marcelo Esmar? O vidro é bem menos que o pneu, por ter uma fonte orgânica aí na sua composição, acho que uns 200 anos pelo menos de vidro. Ou menos que isso até. Imagina! Bem diferente do plástico, do pet, né? Pois é. Porque a gente acha que ele se decompõe, na verdade ele vai se fragmentando em pequenas partículas, e daqui a pouco você está bebendo água com plástico e não sabe, devido a enorme quantidade de garrafa pet, de sacola plástica que vai se decompondo aí na natureza dessa maneira. A gente vê essa situação aí com um pesar enorme, olha só. Teve muitas vezes aí, em muitas ocasiões, que eu saí para fazer matéria de comunidade, para falar sobre infraestrutura, aí vem aquele monte de gente reclamando que o poder público não faz o seu trabalho, não sei o quê. E eu sempre lembro da história de um senhor que descascou um bombom e jogou o plástico do bombom, a casca do bombom ali no chão. Então é aquela história, a gente é muito bom para apontar o dedo das autoridades, para cobrar das autoridades, e a nossa parte a gente não faz. Imagina o que é aqui, esse morador que o Fred Rocha acabou de ouvir, ficar na janela da sua casa ali olhando a natureza, e de repente ver uma geladeira passando, um fogão passando, sofá passando. Imagina só que absurdo, né? A pessoa, hoje em dia a gente podia viver aí numa cidade, num estado coberto de natureza, entrecortado por igarapés, que podia ser uma coisa bonita para se ver, para se olhar, e a gente vê muita sujeira, infelizmente, e sujeira que nós jogamos. E você que está aí do outro lado sabe que todas as vezes que a gente fala aqui, que eu falo sobre sujeira, falo sobre coisa errada do cidadão, eu me incluo nessa história. Não que eu faça, porque eu não jogo lixo nos igarapés, mas acho que eu não posso apontar o dedo na cara de ninguém. Mas nós fazemos isso, o cidadão faz isso, o cidadão acaba sujando o que o Estado limpa, o que a Prefeitura limpa. A gente não pode esquecer, quando tem a época da vazante aí, a gente vê os nossos igarapés com uma série, com toneladas de lixo, um milhão de reais no mês a Prefeitura gasta para limpar esse lixo todo. Olha quantas creches dava para fazer com esse dinheiro. Olha só como dava para atender os filhos e as crianças, fazendo unidade básica de saúde, fazendo escola aí de ensino fundamental. Não dá para fazer, porque tem que limpar lixo. Tem que limpar o lixo que a gente joga na rua. Isso é revoltante, viu, Amaral? Pois é, vamos em frente com o programa da comunidade. O diretor Ivan Nascimento ficou curioso para saber quanto tempo o lixo se decompõe. Já consultou ali o Google, e no Google ele encontrou ali pelo menos um milhão de anos, quatro mil anos e várias fontes aí. Tem gente dizendo que o vidro não se desintegra, é um negócio complicado, né? São várias fontes aí. A questão é a seguinte, a gente traz essas informações, principalmente para conscientizar a população, na medida em que cada um se torna gestor do próprio lixo. E isso não significa jogar o lixo no Igarapé, porque ele vai parar em algum lugar que não é a sua casa, mas depois ele vai retornar. Uma outra forma retorna. 11h49, intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade. Você vai acompanhar um caso de mais um ataque de jacaré em Parintins. Zona rural de Parintins não está fácil. E dessa vez, acredite, meu amigo, o pescador estava ali na proa da canoa e o jacaré subiu pela popa e atacou o pescador. O jacaré que está com sede, está com fome de carne de gente. Que situação complicada. Daqui a pouco a gente volta explicando esse e outros destaques direto de Parintins. 11h49, até já. Parintins. 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 Parintins.